Em entrevista a Júlia Pinheiro, esta segunda-feira, 25 de fevereiro, Isabel Fonseca colocou os pontos no I em relação ao ex-marido, Cláudio Mendes e revelou episódios difíceis do passado. O casamento com Cláudio foi o último a chegar ao fim e Isabel confessa ter ficado triste com este final. Após eu ter tido já a oportunidade de ver a entrevista do Cláudio, ficou-me uma enorme tristeza. Surpreendeu-me, porque ouvi coisas que não tinha ouvido falar até ali e porque percebi que foi um fiasco na minha tentativa de comunicação, explica. O Cláudio não entendeu e trocou a minha mensagem. Disse que antes dos votos lhe tinha prometido. Eu não disse nada disso. Tive uma conversa com ele. Tentei sempre perceber o lado dele. Não foi fácil. O Cláudio tem uma dificuldade muito grande de se abrir. Desvenda. Isabel Fonseca explica que a sua intenção era dar continuidade à relação depois do programa. Eu fui bem clara e disse que não fazia sentido, naquele momento, apresentar-lhe a minha filha. Ele iria ser um pai no futuro confrontada com as afirmações que Cláudio Mendes tinha feito na entrevista com Júlia Pinheiro. Isabel responde, aquilo que eu percebi foi o que ele pensava coisas que eu não fazia ideia. O tema de conhecer os meus pais, ele veio dizer que havia um segredo, mas nunca me transmitiu essa ideia. Não houve segredo nenhum. Sempre fui bastante clara. Os meus pais não estiveram presentes no casamento porque não queria estar expostos. Não estavam confortáveis com câmaras. Isabel conta ainda que o noivo não fazia o seu género fisicamente, mas que esse facto nunca a retraiu. Os problemas vieram depois, com a falta de comunicação entre ambos. A vida de Isabel não tem sido um conto de fadas. A noiva do programa da SIC também passou pela morte de um namorado, vítima de um acidente de mota. Tinham-nos chateado e estávamos numa fase de fazer as pazes. Faltavam para aí três dias para irmos de férias e eu estava a decidir se íamos. No dia em que lhe liguei para dizer que queria ir, já não tive a oportunidade de lhe dizer, revela. Com este episódio dramático aprendeu a nunca deixar nada por dizer. Ficou bem presente que, em qualquer relação, precisamos de dizer as coisas naquela momento. Não se sabe o dia de amanhã Isabel Fonseca também sofreu um acidente de bota. Eu ia com um colega de trabalho que me tinha dado goleia de mota. Fraturei a bacia, estive deitada um mês, tive de reaprender a andar. É horrível. Foi algo muito difícil? Explica. Júlia Pinheiro perguntou aos concorrentes se o facto de o pai a ter abandonado em pequena a tinha influenciado de alguma forma. Entendo agora que sim. Isso aconteceu até aos meus sete anos, que é aquela parte da infância que é preponderante. É aquela fase em que ficam coisas no nosso inconsciente à parte de a minha mãe ter encontrado uma pessoa fantástica que é o meu padrasto. O pai biológico faz sempre falta. Conta. Esta história repetiu-se na vida de Isabel. O pai da única filha da noiva também as abandonou. E essa foi uma das razões para a teróloga não querer apresentar logo Cláudio à filha. Não podia fazê-lo passar por uma situação como essa. Não vou apresentar uma pessoa à minha filha sem ter a certeza. A menina tem atualmente oito anos e não sabe que a mãe casou num programa de televisão. A minha filha não vê televisão. Ela sabe que eu estive num programa de televisão. Falei, mas não disse que era de verdade para não lhe fazer confusão. Ela não entendeu. Não viu o programa. Sobre pelos amigos da escola, fez-me algumas perguntas, mas foram facilmente respondidas.